Um vídeo pra ti, eu peguei aí que tu queria um vídeo Da ilha de Tupinavarana Vamos dar uma volta aqui com o Haddad aqui No princípio Mas tamo aqui fazendo Olá galera, o que você está indo para o torneio? aqui na ilha. Um abraço pra ti aí. Glória de Deus! Adapta! Deus! Estou dando uma voltinha aqui no triciclo aqui pela ilha Tupinambarada aqui em Parintins aqui no festival do Aflórico aqui de Parintins As noites estão muito acirradas Passando aqui perto do retrovisor da moto uma prata e tudo Chega tudo como está seguindo uma live ao vivo aqui Rio Curupira